O primeiro carro equipado com rádio de fábrica no mundo foi um Chevrolet e a marca tem uma linda história ao falar de som e conectividade. Vamos conferir? O GM sempre foi uma empresa de inovação. O primeiro rádio instalado em fábrica num carro foi um carro Chevrolet. O Chevrolet conseguiu fazer isso pela primeira vez em uma fábrica em 1922. A ideia era de o carro levar o rádio às pessoas. Era muito inicial. A antena era grande, precisava ocupar todo o espaço do teto. O alto-falante ficava virado para fora, porque as pessoas ouviam o rádio do lado de fora do carro. O negócio do som no carro era tão importante que existia até tocar disco para pôr no carro. Na época era só o rádio, só a AM. Aí o disco você podia utilizar as músicas que você gostasse. E o único inconveniente do disco, se ficassem dentro do carro, acabavam empenando com calorias. A evolução da tecnologia do rádio, no fundo, esse era o começo da conectividade. Ela nunca parou, ela sempre cresceu. Foi uma evolução, né? Porque as pessoas tinham como se distrair um pouco mais, ter um conforto maior dentro do carro. Depois dessa evolução grande do rádio, as pessoas começaram a sentir necessidade de ouvir a sua própria mídia. Até que a tecnologia que realmente dominou foram as fitas cassete que a gente conhece. Isso dominou o mercado por vários anos, a partir do ano 70. Na Chevrolet, no Brasil, isso inaugurou no Opala Diplomata, que era um carro com muitos acessórios muito avançado para a época. E um deles era o rádio toca-fita. Nos anos 90, aconteceu um outro salto tecnológico, que foi a digitalização do áudio e o surgimento dos CDs. Era uma melhoria de áudio muito grande. Na General Motors, na Chevrolet, o ícone dessa época foi o Omega, com a famosa disqueteira, ou CD Changer, onde você podia colocar vários CDs. A Chevrolet também liderou a era da conectividade. Inicialmente pelo MyLink com Bluetooth e depois com a projeção sem fio do celular. Ela foi a pioneira a oferecer telemática avançada com o OnStar e os aplicativos para comandar funções do carro à distância. Mas foi com o Wi-Fi nativo que nós inauguramos o nível 4 de conectividade, que é o mais avançado que existe hoje no mercado. A próxima inovação começa com a nova Equinox. Você agora vai poder ouvir música, podcast, você vai poder ter serviços de assistente virtual sem a necessidade de conectar o seu smartphone ao carro. O que a gente vê para o futuro é uma integração muito maior desses dispositivos a partir da conectividade do automóvel. A música transporta as pessoas. Hoje a gente ouve músicas da época que era jovem, você se sente jovem. O carro também. Para a Chevrolet, toda essa história de 100 anos, primeiro traz um orgulho enorme de a gente poder dizer que nós estamos sempre à frente em inovação e tecnologia. E agora a gente abre um novo capítulo dessa história com o lançamento da nova Equinox.